Um abraço para você que se liga na Eleven Sports, falamos ao vivo com imagens do estádio Evan Blaze, a Arena Master, na cidade de Indaial e estamos aqui para a primeira rodada do Campeonato Catarinense Série B 2022. Autoriza Charlie Deretti! Tentando acesso para a Série A 2023, vem chegando Blumenau. Vem chegando Blumenau, cruzamento na área, Romário Becker fez o passe para Romarinho, linha de fundo tentou o cruzamento, a bola acabou saindo. Olha só o passe errado, vem Blumenau na velocidade, pelo lado esquerdo, a bola fica com Romário Becker, corta para a perna direita, tem a chance do chute. Romário tentou a finalização, ela passa do lado esquerdo do goleiro Murilo, mas chegou a equipe do Blumenau. E o Romarinho jogou em Joinville em 2020, Romarinho que é filho do peixe, filho do craque Romário. Chegava mais uma vez o Blumenau com Wesley, o camisa número 6 que é o Nicolas. Pedalou, fez o cruzamento dentro da área, o desvio de cabeça para a defesaça do Murilo. Espetacular a defesa do goleiro do Tubarão na boa chegada do Blumenau. Veja na repetição do lance, ó. Pediu falta, nada segundo a Charlie, sobrou para a Nicolas. Cruzamento no segundo poste, desvio de cabeça direto para fora. Fez a finta, traz para o meio, ainda a Gabriel tem espaço para o chute, deu certo por ali, pegou fraco na bola, mas ela ia sobrando para o fuzil. E pelo Blumenau também que está acompanhando com a gente a torcida do beck. Ó a chegada do Romarinho, pelo lado direito, pediu pênalti a equipe do Blumenau, mas a Charlie falou, não, foi fora da área. Está passando o spray ali, ainda tem muita reclamação, o Romarinho quer pênalti. Vem Nicolas, autorizado. Aí o camisa número 6, tentou fazer o cruzamento nas mãos do goleiro Murilo. Cruzamento à frente, Romário Becker, faz o corte, invadiu a área, Nicolas, cruzamento rasteiro para o Romarinho, pegou embaixo da bola. Ela acaba saindo em tiro de meta, veja na repetição do lance. Cruzamento na área, vem Tubarão. Eram. João Vitor de primeira em cima do goleiro Gotti. Vem Blumenau, tem espaço para o chute, tentou a finalização, pegou muito embaixo da bola. Elogia na transmissão, obrigado viu Dani. O que a gente faz é com muita dedicação, é com muito carinho para você amigo torcedor. Faz o passe pelo meio, um pouquinho mais à frente para o Bruno Henrique, sobrou o João Vitor, traz pelo meio. A jogada é boa, abriu do lado direito, o Bruno Henrique se atrapalhou todo o Bruno Henrique. Ô Bruno, que isso meu garoto. E sobra de contra-ataque para a equipe do Blumenau. Jackson, bom passe na frente, Romarinho. Chega bem a marcação do Almir, a bola fica nas mãos do goleiro Murilo. Pelo lado direito, cabeça número 10, fez a finta. Na entrada da área, cruzamento desvio de cabeça, vai sobrando no segundo poste, vem Tubarão. Na entrada da área ali, acabou se atrapalhando com a Charlie. E você já vê a médica do Blumenau fazendo o famoso gesto, pode trocar. Não vai dar mais para o Romarinho, aí aos 13 jogados desse segundo tempo. João Vitor, passe para o fuzil, boa bola, ainda fuzil. Fez o corte, tentou a finalização, espalma o gote. Bela jogada do camisa número 9 da equipe do Tubarão. Vamos dar uma olhadinha na repetição, ó, dominou. Aqui é para quem gosta do nosso estadual. Wesley, fez o corte, tem a chance do chute do Wesley. Passa do lado direito. Quase, quase abre o marcador. O bom jogador Wesley. E aí não dá tempo de mais nada. Fim de jogo. No estádio Evan Blaze, na cidade de Indaial. Zero para a equipe do Blumenau. E zero para a equipe do Tubarão. E aí não dá tempo de mais nada. É claro sério. Obrigado.